Eu vou te contar uma coisa que você não sabe, não vai saber de ninguém, você vai ouvir só aqui. Depois que eu falar, muita gente vai começar a falar. Aí você vai ouvir aqui. Pátria! Governadores vão à China enquanto 11 mil pessoas estão desabrigadas no Maranhão e no Ceará. O povo está desabrigado, o povo está ferrado e os governadores vão para a China. É, 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 ai papai, ai papai. Vamos para a frente aí, Terra Brasil Notícias. Governo Lula recua e agora diz que não há data para enviar o texto do novo arcabouço fiscal ao Congresso. Opa! Hum, é, tem conversa aí. Terra Brasil Notícias. Bomba, bomba, bomba! Governo Lula irá bloquear hoje mais de um milhão de brasileiros do Bolsa Família. É, mas os caras dizem que o fake newsento aqui somos nós, irmãos crente, que está contando mentira. Ai, 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 um milhão de pessoas serão retiradas do Bolsa Família pelo governo do presunto a diminuir o custo. É, você está muito caro, irmão. O ministro Paulo Guedes, eu lembro como se fosse hoje, disse que deveria aumentar a base de distribuição do Bolsa Família, porque assim faria uma distribuição de riqueza. E aquele dinheiro que entra da Petrobras, que é muito dinheiro, do petróleo, né, dos royalties, então seria distribuído pelo governo através do Bolsa Família. Era uma maneira de abençoar as pessoas, as famílias mais pobres, para que elas tivessem condição de melhorar financeiramente. E que esse projeto era um projeto de pulverizar o dinheiro do governo na mão de quem de fato precisa. Foi isso que o Paulo Guedes fez, irmão. Mas agora o presunto não quer mais dar o dinheiro para o pobre, porque o pobre tem que se ferrar, irmão. Eles querem guardar o dinheiro porque como é que eles vão, né, como é que eles vão, né, pegar e colocar na sua carteira se o dinheiro está na mão do pobre. Hum, e os iluminados têm mais dinheiro para fazer isso, aquilo, aquele outro, aquele, né, tal e coisa, coisa e tal. Comprar colchão de 42 mil reais, sofá de 65 mil reais, eles devem ter bunda de ouro, né, então compra um sofá de 65 mil reais. É. É o pai dos pobres abençoando você. Né? Terra Brasil Notícias. Escuta isso aqui, isso é um dado, um dado técnico, tá? Treze estados têm mais pessoas recebendo o Bolsa Família do que com o emprego. Todos os estados do Nordeste estão na lista. Todas as pessoas do Bolsa Família, em treze estados, treze estados, tem mais gente que recebe o Bolsa Família do que gente registrada, com carteira registrada. Então veja como este benefício, eu não vejo isso de maneira ruim, errada, não. Eu acho que se o governo é próspero, gasta tanto dinheiro com outras coisas, pode ajudar o povo pobre do Brasil. Eu não vejo problema nisso aí, irmão. Entendeu? É essa a mão a ver. Tá escurecendo mesmo. Entendeu? Eu não vejo problema, eu falo sinceridade pra você. Eu acho que deve haver distribuição de renda no país, sim. E eu acho que o Bolsa Família é uma maneira extraordinária de distribuir o dinheiro pras pessoas pobres, porque chega na mão de quem precisa. E os caras usam esse dinheiro do Bolsa Família, você tem que ser inteligente, irmão. Ele vai lá no comércio e ele compra fralda, ele compra doce, coisas que ele não consumia antes. Olá a todos do canal WebMedia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que sempre nos acompanham pela página e também pelo canal Patriotismo aqui no YouTube. Irmãos, vocês já viram já essa questão aí do que o pastor tá falando sobre o Bolsa Família, que tem alguns estados que tem mais pessoas que recebem o Bolsa Família do que mesmo pessoas empregadas. Infelizmente essa é a situação que nosso país vive não só de agora, mas de outro tempo atrás. As pessoas vêm tentando ter uma renda ali pra poder sustentar sua família, sustentar seus filhos. Então assim, eu sei que o tipo Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, passou por isso, por essa pandemia. E sabe qual foi a situação, muitas pessoas ficaram passando por diversas situações. E o ex-governo, o ex-presidente Jair B.C. Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, ali fizeram algumas coisas que até mesmo essas pessoas que receberam não tinham perdido seus benefícios, caso eles eram contratados, eram fechados. Então assim, mas hoje tá mudando, hoje mudou um pouco essa realidade. Por que mudou? Porque agora você tá vendo o que vai acontecer. O que vai acontecer não, né? Que já vai, que já está acontecendo. Mais de um milhão de pessoas ali, sendo bloqueada, não vai receber mais o seu benefício, né? E infelizmente essa é a situação. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção e veja até o fim. Porque no finalzinho é o que mais importa, irmão. No finalzinho desse vídeo é muito forte. Eu quero que você continue vendo pra que você possa entender. Depois eu quero saber aqui o seu comentário, a sua opinião sobre tudo o que tá acontecendo, tá? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto também. Esse assunto que hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam não comentando e entendendo acerca do que está acontecendo. Então faça aqui o seu comentário, tá bom? Vamos continuar aqui vendo o vídeo. Porque ele tá desempregado. E quando ele consome a fralda, ele compra um doce, ele compra um macarrão, ele movimenta o comércio. O dono do supermercado, você tem que ser inteligente, irmão. O dono do supermercado vai vender mais, precisa contratar mais gente. As empresas que produzem vão ter que ir lá mais perto, porque aqui tá muito longe, o frete é muito caro. Então os caras vão começar a produzir lá, vai gerar emprego, renda. Então é um ciclo do bem isso. Isso é um ciclo do bem. O Paulo Guedes é um cara muito inteligente. Faz a economia girar, gera mais renda. Então o Bolsa Família, ele é uma coisa extraordinária. Não é ruim, ele é bom. E o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, mesmo quando a pessoa conseguia arrumar um emprego, ele continuava recebendo o Bolsa Família como complemento de renda. Eu acho isso extraordinário, irmão. Porque normalmente, é, Marcio, é bem isso aí. Porque na verdade, a gente que tem grana, e eu falo aqui de mim, eu fico olhando às vezes e falo, poxa, mas cinquentão não é nada. Mas pra quem não tem dinheiro, cinquentão, irmão, você compra dois pacotes de arroz de cinco quilos, pelo menos aqui, né, eu fui no mercado, tá quinze e noventa aqui cada um. Comprar dois. Dá pra comprar quatro pacotes feijão, uns cinquenta reais. E com dez quilos de arroz e quatro quilos de feijão, uma família de três pessoas vive quase um mês. Entendeu? E você tem que ver isso. Então eu acho que a distribuição de renda, ela é lícita. E a gente deve ajudar os nossos irmãos mais pobres, sim. Eu não concordo, não é, que deixa as pessoas preguiçosas. Porque tem lugar que não tem emprego. E só quem ficou desempregado, e eu vivi isso muito tempo da minha vida, passando necessidade, dependendo da ajuda alheia, entendeu? Sabe o que é você não ter dinheiro pra comer e você tá desempregado. E você às vezes chega ao ponto de você não ter dinheiro pra pegar um ônibus, uma condição pra você procurar emprego. E quem nunca viveu isso, não sabe o que é isso. Entendeu? É, Cristina, eu sei disso. Muita gente que tem esse dinheirinho sustenta seus filhos. São esposas que foram abandonadas pelos seus maridos. Pessoas doentes que fazem um complemento de renda da sua aposentadoria, que é muito pequenininha. Entendeu? Então não ache que é injusto. Não, não é injusto não, irmão. O que tem mais tem que ajudar quem tem menos. Entendeu? Quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. O ministro Paulo Guedes é um cara muito inteligente. Muito inteligente. Por quê? Porque você irriga aquele lugar que não tem nada com dinheiro. E o dinheiro vai trazer pequenos negócios, pequenas coisas, vai gerar renda pra costureira, vai gerar renda pro sapateiro. Entendeu, irmão? E ele vai gerar renda. É uma maneira de abençoar aquele lugar que não tem nada. A gente que vive aqui no sul, por exemplo, eu vejo pessoas quando vem do Rio de Janeiro. Não é de longe. O pessoal do Rio de Janeiro vem visitar o sul, chega aqui e fala, meu Deus, pastor, aqui parece outro país. Aqui parece outro país. É muito diferente o sul. Então, o pessoal do sul não sabe o que o pessoal do Nordeste vive. Do norte. Entendeu? Então, a gente precisa observar. Você precisa conhecer o Brasil, as suas peculiaridades. Então, eu acho que esse círculo de prosperidade, ele deve continuar. Mas esse cara aí acha que não deve. E ele vai começar a cortar e tirar de todo mundo, né? Porque não tá sobrando dinheiro no governo e aí eles não têm dinheiro pra fazer o que eles querem. Que é manter as pessoas na pobreza. Por isso eles trancaram as águas da transposição do Rio São Francisco. Porque eles querem vender o carro-pipa. Se ele não contratar o carro-pipa, como é que ele vai ganhar comissão? Você tem que abrir os olhos, irmão. Entendeu? Terra Brasil Notícias. Urgente. Receita vai acabar com isenção de imposto para encomendas internacionais de até 50 dólares. Encarece compras de sites como Shen e Shopee. Aí eles foram entrevistar a Janjinha. Dizendo assim, o que você tem a dizer... Oliver, o que você tem a dizer sobre... Quer vir aqui? Vem. O que você tem a dizer sobre esse imposto e essas coisas... Nossa, Oliver, você tá tão grande. Olha aqui. Eu vou pegar... Dá um oi lá pra galera. Oi, galera. Eu sou o Amarelão. Eu sou o Oliver. Eu tô aqui enchendo o saco de todo mundo. Né? Ó, o amarelo mais lindo do Brasil. Caramelo mais lindo do Brasil. Meu bebê. Que vocês ainda não conheciam. Agora vocês estão conhecendo aqui o Oliver, né? Ó, de ossinho. E tudo que tá aqui brigando comigo, né? E tá charopeando porque ele quer subir no meu colo. Então, você que eu não conhecia ainda... Agora você tá conhecendo o Amarelão, né? Que é o Oliver. Pronto. Agora você já veio. Agora vai. Pronto. Tiago, libera ele aí que senão ele vai ficar charopeando. Já conheceu o Oliver, né? O meu bebê. Ai, o Oliver é fogo. Vamos pra frente? Eles entrevistaram a Janja, né? Entrevistaram a Janjinha. E a Janjinha disse o seguinte. É sobre taxar a Shen, a Shopee. Ela disse. Vocês não entenderam. A intenção é taxar as empresas. Ai, meu Deus do céu. Vamos nem comentar isso. Toça é muito retardada. Terra Brasil Notícias. Então, irmãos, esse foi o tipo de vídeo, tá? O pastor Sandro, ele comentou acerca desse assunto. Infelizmente, irmãos, essa é a nossa realidade, né? De tudo que tá acontecendo aí. Então, peço a vocês que comentem aqui desse seu like. Quero saber a sua opinião. A sua opinião vai ser muito aqui importante pra nós, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos por ter ficado até o finalzinho do vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.